E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o David Art do Chief of Design, eu estou aqui no WordCamp de São Paulo. Eu palestrei hoje sobre marketing digital, como você pode utilizar o WordPress como uma ferramenta de marketing digital. Hoje em dia todo mundo está conectado, não tem como fugir, o marketing digital pode ajudar no seu negócio. E eu falei como eu utilizo no meu negócio tanto o marketing digital e o WordPress, que me auxilia a aplicar esse marketing aí no meu negócio, gerar receita, gerar conteúdo, gerar público. Esse vídeo vai estar na íntegra no WordPress TV, se você quiser assistir, acessa aí o WordPress TV, vai estar na íntegra a minha palestra. Beleza?